Desce! Desce! Vai que passa e desce! Vai que passa e desce! Não, não é pra arrumar! Não, não é pra arrumar! Não é pra arrumar! Vê se sabe desse da cama! Tô pagando pra ver! Roda! Assim vai cair! Roda! Vai pra baixo! Vai! Estão filmando! Ó! Vem! Vai filmar e ele cair! Vocês tem que sair de perto senão ele vai ficar aí! Vem! 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 Tchau, tchau.